Marcos, eu fui gravando um jogo mais difícil que eu venho na minha vida, eu joguei durante 3 meses, sem parar pra poderes dar esse negócio. Na época do Amiga, eu preciso tocar um discete, né, então agora eu vou simular que eu vou tocar um. Olha só, tá botando fogo. Ué, o que eu quero começar? É um discete. Tá chegando, né? Agora o negócio vai ligar com o caminho. A manu de ônibus vai conseguir jogar um milhão. De amigas. Vai ligar só isso, o barbinho. Um, outro, obrigado pelo caminho da Granada. Olha, vamos começar. Eu vou mostrar de vários, vamos, eu vou mostrar de quem. É difícil isso. Eu gravo só como se fosse um sofreror. Meu irmão, é difícil você... Não, eu vou mostrar pra mim. Aí, olha que legal, eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem um mistério nesse jogo. Eu andava pra frente e levava porrada, olha só. Aí eu falei, que diabo é isso? Já me acertando aqui. Então eu levava porrada, vamos ver? Olha ele no chão ali, tem dois ganchinhos ali, ó. Viu? Olha o michão ali mordendo. Agora eu tenho a barroizinha. O som é esse? Pô, velho. Isso é de 87, tem esse som tão tecnológico pra ver. Como pode acontecer o novo futebol? É top, ó. Isso é de 87, cara. Isso é de 87, cara. Tá 텐데, tá, gente? Tchau. Tchau. Tchau.